Fala, povão! Muito bem, vamos dar continuidade com a série que provavelmente se tornará um dia a maior série do canal, Crash Bandicoot Nitro Fullet do PS4, corrida única, rapaz, faz um tempinho que eu não boto a mão nesse jogo, hein? Jogamos a Copa Velo, né? Ou Velo no vídeo anterior, então vamos para a Copa Ako, dessa vez eu já me antecipei e já deixei escolhido o veículo e o carro do personagem que nós vamos usar nesse gameplay, então já vamos direto para o início do campeonato. Beleza, vamos começar a primeira corrida, Zona Android, rapaz, nós vamos rever todas as pistas aqui muitas vezes, né? Camarão que dorme, a onda leva! Nossa, já começou com frases inesquecíveis, né? Camarão que dorme, a onda leva! Eu achei que ele fosse usar a frase militar lá do filme Tropas Estelares, né? Bicho danado para dar indigestão e o camarão. Rapaz, eu falo a verdade para vocês, eu não sou fã, eu não sou fã de quase nenhuma comida que veio do mar, cara. Já falei que eu sou de Cuiabá, né? Então a única coisa que eu como aqui é ventrecho de pacu e olhe lá! Só aguentei, acho que seria a costela do peixe, né? Porque as espinhas são gigantes e não tem espinha pequena, então é tranquilão para quem não gosta de espinha. Eu sempre considerei comer peixe muito trabalhoso, velho. Tem que ficar mastigando com todo cuidado, é... É claro que uma hora você se acostuma, né? Mas como não é um alimento muito padrão aqui de onde eu moro, Pelo menos aqui no bairro que eu moro, não é muito fácil achar peixe aqui no bairro que eu moro, cara. Ai! Ai! Nossa, eu queria ir direto! Mas dá para recuperar rápido, né? Se eu tivesse batido nesse trem um pouquinho mais perto do acelerador... Rapaz, jogar Crash Racing é que nem andar de bicicleta, cara. Você só precisa dar mais uma voltinha que você lembra de tudo. A jogabilidade desse jogo é bem diferente do Mario Kart, né? Muito bem. É uma jogabilidade boa, né? Se não fosse uma jogabilidade boa eu nem jogava. Vocês estão ligados, né? Esse jogo me fez comprar duas versões, cara. De tanto que eu gostei. A versão do Switch eu arquivei, né? Para desocupar espaço do cartão. E só sobrou o save e a capa do menu. Para que o jogo apareça ali no tempo. Mas se eu clicar nele ele começa a baixar da eShop na hora. Mas não vou fazer isso não. Só se alguém vier aqui pegar meu Switch lá e tentar baixar o jogo, né? Mas pode acontecer. Algum dia alguém querer jogar Crash Racing enquanto eu estou jogando PS4. Aí eu baixo a versão do Switch então e deixo a pessoa jogando lá. Eu tenho dois monitores para isso, né? Cara, se a pessoa jogar a versão do Nintendo Switch no meu monitorzinho antigo de 19 polegadas aqui. LCD, né? Antigão. É... não vai ficar ruim não. Nossa, os jogos do Nintendo Switch no monitor pequeno devem ficar perfeitos, né cara? Porque muitos jogos do Nintendo Switch eles só... Eles só ficam... Eles só ficam ruins de ver. Assim, você só consegue perceber os defeitos se você tiver num monitor muito grande com uma definição muito alta, né cara? Com contraste. Agora esse meu monitor antigo aqui era um LCD. Lá de 2008, mano. É... ele... Ele até é meio escuro, meio borrado, não tem? Imagina eu jogar um Xenoblade 2 nesse monitor aqui. Tudo com anti-aliasing e você não vai ver serrilhado nenhum no jogo. Já estamos ganhando o dobro do pagamento, legal. Vocês estão assistindo esse vídeo no sábado, mas... Eu estou aqui na noite de sexta-feira ainda. Interessante que já tenha... Já tenho desbloqueado... Já tenho desbloqueado o dobro do pagamento, legal. É, normalmente é... Começa sexta-feira à noite e uma vez eu já tirei a prova aqui. Eu acho que era segunda-feira de manhã, já era umas 5 da manhã e ainda estava pagando o dobro. Então eu não sei exatamente que hora que... Que hora que ele entra com a promoção e que hora exatamente ele sai. Mas sim, se você chegar... Final da... Final da sexta-feira, assim, você já consegue... Ganhar o dobro do pagamento. Eu estou... Praticamente eu não estou conseguindo farmar em nenhum jogo, né, cara? Eu estou cuidando de tantos gameplays para o canal... Que não está dando para farmar de jeito nenhum, mas o... O... Esse jogo e uma boa parte das coisas dele já está desbloqueada, né? Eu comprei a... Eu não sei se essa aqui é a última versão, né? Mas eu comprei uma versão que tem mais conteúdo que a normal, né? Pena que a Passadena não recebeu nenhum tipo de roupa alternativa, né, cara? Minha personagem favorita do jogo... Ela pelo menos tem 3 cores alternativas além da original, né? Então ela tem 4 cores, mas só isso. É o mesmo que nada, né, cara? Ela foi um dos últimos personagens a... A ser lançado nesse jogo. Algum dia eu vou acabar pegando o Crash de Playstation 2. No emulador. Porque tem modo história, né? Pelo que eu fiquei sabendo... Tem um modo história com cutscenes, o que é bem legal. E muitas das pistas que a gente vai jogar lá... Estão aqui, né? E isso se não tiver todas, né? Se brincar, eu acho que deve ter todas lá. Já estou com... Já estou com 10 umpas, então tá beleza. Pois é, pessoal, esse gameplay aqui... Esse aqui é o Sonic Racing e o Sonic Missões, né? Assim que eu terminar o preparo. São... São os tapa-buraco do Mario Kart. É, já estou com saudade, cara. Acabei de terminar. Aham... Algum dia eu invento uma desculpa para trazer mais Mario Kart para vocês aí. Um dia eu invento uma desculpa. É que eu realmente não gosto do modo batalha do Mario Kart, cara. Se não... Eu jogaria... Eu faria os modos batalha contra a máquina, não tem? Eu não tenho online no Nintendo Switch, então... No máximo daria para trazer... O online do... O online do Mario Kart 8 do Wii U, né? Só que eu sei que se eu fosse jogar isso agora, eu ia me ferrar com o tanto de hack que tem naquele jogo lá, cara. Não veio nenhum extra. Tá bom. Rapaz... Sempre que eu fico muito tempo sem jogar Crash Race, eu me assusto com... A demora da tela de loot desse jogo. Muito bem. Espero que eu tenha conseguido fazer a largada perfeita, porque... Ela tem que dar um prêmio bom. O problema é conseguir, né? Isso! Muito bem. Rapaz, para de tirar as palavras da minha boca. Sou eu que falo isso. Isso! Engraçado quando você vê um personagem de jogo, além de estar dublado, né? Que é uma coisa que eu ainda não estou acostumado. O personagem fala coisas que você está acostumado a falar. Até por estar falando só a língua, fica bem fácil, né? Eu estou escutando uma risada no fundo aí. Acho que é a risada da... Acho que é a risadinha da Coco. Ela está participando? Não! Ah, não, não, não! É a risadinha da Tauna! Aquela... Ai, ai! Eu não consegui pular! Não, 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 não! Obrigado! Ai, não é para pular nessa rampa. Agora que eu lembrei. Bem... Eu não sabia que era um item que eu ia lançar logo de cara, né? Mas... Pelo menos ele ficou numa parte ali que alguém vai acabar batendo esse item. Ai! Bem, eu só não posso dizer o mesmo porque a câmera não está girando, né? Mas... Se girasse... Rapaz, eu tenho que colocar... Eu tenho que recuperar essas umpas aí. Eu já estou com 10 de novo, mas beleza. Daqui a pouco... O pior de tudo que... Todo prejuízo que eu tive de umpa na corrida foi... Foi barbeiragem minha mesmo, né? Eu estou toda na frente que eu acabo... Passando... Ih! Eu acho que não teve efeito. Ai! Às vezes você sai derrapando sem... Você sai derrapando sem fazer drift. É mesmo. Sempre que isso acontecer... Você tem que parar porque senão você vai rodar. Se sair derrapando sem fazer drift. É mais uma coisa assim que complica o jogo, né? Você tem que prestar atenção se você está fazendo... Os mini turbo do drift o tempo todo. Se não tiver... E sair derrapando seco assim, você roda. Beleza. Isso! Muito bem. Pulo do gato! Olha o crash verdadeiro aí. Explodiram ele. Rapaz, eu acho que a gente não desbloqueou ainda... Aquela Nina Cortex ali. E nem essa... Essa Amy. A Yaya Panda, ela também... Ela também não possui aparência alternativa, né? Quem é fã dela... Só pode usufruir de cores alternativas. Muito bem. Eu nunca sei se eu vou conseguir... Despausar na hora certa, cara. Essa aqui não é a última corrida, né? Não, ainda não. Acho que não é, não. Eu esqueço de ver. Até hoje eu não decorei qual pista que é qual aqui nesse jogo, cara. Como eu já tinha falado pra vocês antes... Agora que eu estou gravando jogos com fone de ouvido... Eu estou conseguindo prestar atenção melhor nas músicas. E, cara, só confirma que as músicas desse jogo são... O único ponto negativo. As músicas são muito fraquinhas, cara. Nisso... Nisso Sonic Racing conseguiu se destacar muito bem. O jogo é legal e as trilhas sonoras são legais. E Mario Kart, eu não vou nem falar nada, né? O jogo é perfeito. Ah, Mario Kart 9. Eu achei que o Mario Kart 9 fosse anunciado antes de eu terminar o gameplay do Mario Kart 8. Mas não aconteceu. Eu não lembro o que aquela caixa ali faz. Ela vai ativar alguma coisa na pista, mas eu não lembro o que é. Beleza. Até agora está tudo tranquilo. A maioria das corridas aqui jogando normal está tranquilo, né? Eu acho que eu tenho habilidade para jogar no hard, mas... Eu não gosto do hard desse jogo porque ele é injusto. A máquina deveria pelar mais, jogar itens na sua cara certinho, na sua nuca, né? Não. A máquina tem o dobro da sua velocidade. Aí nem é questão de você ser bom, não. É questão de que o jogo está literalmente trapaceando para ficar mais difícil. Então é... Incompetência de quem fez o jogo, né? Vamos falar a verdade. Os caras não conseguiram bolar uma maneira de deixar o jogo mais difícil. E aí... Ah, vamos dobrar a velocidade dos corredores da máquina. Aí eu larguei a mão. Eu joguei... Eu joguei no hard... É, essa aqui era a última pista mesmo. Eu joguei no hard lá na versão do Switch. Você está maluco? Era praticamente um jogável. Eu vi uns vídeos no YouTube com os caras jogando no hard e vi que... Que... Mesmo jogando no hard, o seu prêmio no final da corrida, vai ser o mesmo. Então... Para que passar por essas dificuldades, né? A boa e velha travada na última tela de load nunca decepciona. Cara, estou impressionado. Todos os defeitos desse jogo, que eu achei que fosse da versão do Switch, na verdade, foram herdadas da versão de PS4, que veio antes, né? Olha! A Nina Cortex com defeito, cara. A Nina é um... É uma espécie de ciborgue, né? Olha, é um robô mesmo. Eu não lembro agora, mas... Deve ser terrível, cara. Parte do seu corpo parar de funcionar de repente. É... Até que eu iria lá na tela de... Na tela de compras, mas eu já passei lá e... Atualizei e não caiu nada que me interessa. Eu acho que eu vou começar a juntar dinheiro depois. Não pra... Não pra ali desbloquear personagens, mas eu vou começar a desbloquear veículos. Porque... Só temos essas carcaças simples, né, cara? E a única delas que eu gosto é essa redonda, que é o... Que é esse carro aí, ó. Da... Da Coco. Mas... Eu quero desbloquear novos veículos. Um dia a gente vai desbloquear tudo nesse jogo, rapaz. Vamos entrar na lojinha e o jogo vai dizer que não tem nada pra desbloquear. Esse dia ainda vai chegar. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Cat Unique, que tá aí na descrição. E curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.